Olá, seja bem-vindo ao UEL Cidadania. Nesta edição você vai ver uma reportagem sobre o projeto Quino Cidadão, que leva a magia do cinema para crianças e adolescentes de escolas públicas de Londrina e região. Você vai conhecer também o projeto de extensão da UEL, que usa robótica para estimular o aprendizado de física e matemática em escolas públicas de Londrina. A entrevista especial desta edição do UEL Cidadania é com a psicóloga e professora sênior da UEL, Marinaide Figueroa, sobre educação sexual. E o UEL Cidadania começa com uma reportagem sobre um projeto do Departamento de Bioquímica e Biotecnologia, que pesquisa o uso da nanotecnologia na medicina regenerativa. A medicina regenerativa usa os princípios de engenharia e ciências da saúde para promover a substituição de células, tecidos e órgãos humanos. O objetivo da pesquisa é desenvolver métodos e produtos para restaurar as funções normais do organismo e acelerar, por exemplo, a regeneração de pele e ossos lesionados. O projeto é desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa de Biotecnologia e Glicoconjugados e tem a participação de uma equipe de cientistas canadenses. A parceria foi firmada por meio de um convênio entre a UEL e a Universidade de Ottawa, no Canadá. O primeiro contato da equipe da UEL com o grupo canadense foi durante o pós-doutoramento da pesquisadora Paula Tischer. E daí a gente pôde ir para lá desenvolver e associar, na verdade, o que é desenvolvido aqui na UEL com o que eles faziam lá. Porque lá eles trabalham com uma celulose também, só que é uma celulose vegetal, e aqui a gente trabalha com a celulose bacteriana. Mas como quimicamente é a mesma coisa, então as linhas, elas são complementares. E isso foi muito positivo mesmo, porque ele gostou muito do que a gente fazia e para a gente também era uma oportunidade única ir para lá, conhecer o trabalho deles, equipamentos, metodologias e poder trazer isso para cá. No projeto, os pesquisadores estudam a celulose bacteriana, com o objetivo de desenvolver métodos mais novos e acessíveis para a medicina regenerativa. Ela tem uma resistência, como eu disse, mecânica bastante grande, o que favorece o uso em tecidos biológicos, pois ela não irá se romper e, portanto, criará um efeito curativo de longo termo, de bastante tempo. O estudante do mestrado em biotecnologia da UEL, Juliano Brizola, desenvolve uma pesquisa sobre a utilização da celulose bacteriana aliada às enzimas de interesse industrial. Trabalho com a celulose bacteriana e com a nanocelulose, faço a modificação química dela para torná-la um pouco mais reativa e, a partir daí, eu imobilizo enzimas de interesse industrial, porque essas enzimas, elas são utilizadas nas indústrias e são caras. E o que acontece? A recuperação dela na indústria acaba sendo difícil e, quando há a possibilidade de recuperar, é muito cara. Por meio da nanotecnologia avançada, os pesquisadores removem as células da madeira até sobrar apenas a estrutura da celulose. A partir disso, fazem o mapeamento das informações necessárias para a análise dessas estruturas e como elas podem colaborar na recuperação de um tecido danificado. A pesquisa é desenvolvida aqui no Laboratório de Multiusuários da UEL, um dos poucos espaços no interior do Paraná que dispõe dos equipamentos necessários para este tipo de experimento. Um dos aparelhos é o de ressonância magnética nuclear. Esse equipamento possibilita entender o arranjo cristalino ou o quanto organizado está esse material, porque quanto mais organizado, mais resistente no nosso caso. E com isso, podemos prever o comportamento desse material, depois de modificado ou mesmo para essas aplicações biológicas. Até o momento, os pesquisadores conseguiram desenvolver e moldar pedaços de celulose a partir da tecnologia de impressão 3D. Aqui no Brasil, no nosso grupo, o que está sendo desenvolvido é possibilitando a ligação de componentes que sejam de reconhecimento celular para que a regeneração tecidual possa ser acelerada e daí realmente esse produto pode ser utilizado de uma maneira mais específica, por exemplo, para um tecido específico, ou para uma regeneração óssea, ou para uma regeneração epitelial, enfim. Então, a gente está podendo direcionar o uso dessa celulose para diferentes tecidos e isso é um avanço realmente significativo e é um avanço da medicina. O projeto de extensão usa robótica para estimular o aprendizado de física e matemática em escolas públicas de Londrina. O projeto é desenvolvido por estudantes e professores do curso de Engenharia Elétrica da UEL. O projeto é dividido em duas etapas. Na primeira, são preparados os shields, placas de circuito de expansão utilizadas para a construção de aparelhos robóticos. Na segunda etapa, são desenvolvidas oficinas, onde os shields são utilizados em experimentos com o Arduino, um dispositivo de programação. A gente faz o treinamento com eles. Eles vão então aprender a trabalhar com o Arduino, saber o que é o Arduino, aprender o básico de elétrica e eletrônica. Isso tudo sendo acompanhado pelos alunos, ensinando eles e nós, como professores, dando suporte aos alunos. Depois de feito essa etapa de aprendizado, de como é que funciona e como é que trabalha o Arduino, eles vão partir para o projeto de fato deles. O que é o projeto? O projeto, eles vão pensar em alguma coisa que é benéfico para a sociedade, que vai atender alguma necessidade. Então, essa é a ideia nossa aqui. O aprendizado por meio de robôs permite desenvolver o raciocínio lógico rápido, além de fortalecer a importância do trabalho coletivo. O projeto é realizado aqui no Colégio Estadual Vicente Rijo e tem parceria com o Núcleo de Atividades de Altas Habilidades e Superdotação, um programa estadual que oferece formação complementar para estudantes superdotados. Esses alunos estão realizando a última oficina antes de apresentarem o projeto final na Robolom, Mostra Científica de Automação e Robótica de Londrina. Olha, nós estamos desenvolvendo uma bingala eletrônica e um boné para deficiências visuais, com o objetivo de melhorar mesmo a sociedade. Porque nós estamos desenvolvendo isso com o intuito mesmo de melhorar a sociedade, ajudar as pessoas que precisam, realmente precisam. Estou elaborando um piano barra jogo da memória, o nome dele é Piano Revolucionário, ele pode entrar no modo piano ou você pode optar no meio do jogo, é um jogo da memória. Ele é para as pessoas que têm deficiências relacionadas à memória e o público em geral. Aí tive várias ajudas dos monitores para auxiliar, eu estudava sozinho a programação para entender melhor a parte e desenvolver. Aí só tenho um pouco de ajuda dos professores para só concluir. Para esse estudante de engenharia elétrica, participar do projeto como monitor é uma forma de colocar em prática o conhecimento teórico ensinado em sala de aula. Olha, é legal ver o pessoal empenhado e curioso para saber como é que funcionam as coisas e é importante para a gente também aprender como falar com eles porque é um universo diferente. A gente tem um pouco mais de capacitação por estar na graduação e eles ainda estão no ensino básico, no ensino fundamental. É muito importante isso, acho bem gratificante isso. A gente coloca em prática toda essa parte, como eu falei, a parte de teoria, a gente coloca em prática na construção e daí a gente também coloca em prática a coisa que a gente fez na hora de montar os projetos com a criançada. A gente lembra todas as coisas que a gente aprende em aula e é bem isso. A expectativa é que ao final do projeto, tanto os alunos da escola como os monitores do projeto se sintam preparados para os desafios do futuro nas áreas da ciência e da tecnologia. A gente quer que os alunos pensem ou tenham vontade de partir para a área de exatas. Não só engenharia, mas como qualquer outro tipo de área de exatas, abrindo o seu conhecimento e desenvolvendo o raciocínio crítico e lógico deles no desenvolvimento dos projetos do Arduino e na parte de programação. Então acho que é isso que a gente gostaria que acontecesse e também preparando esses meninos para o futuro, não só na nossa área como qualquer outra. E no próximo bloco você vai ver uma entrevista especial com a psicóloga e professora da UEL, Mário e Neide Figueiró, sobre educação sexual. Você vai ver também uma reportagem sobre o projeto Kino Cidadão. A Casa do Pioneiro é uma construção em madeira localizada no campus da UEL. É um exemplar do tipo de construção que predominou nas décadas de 1930 e 1940, no norte do Paraná. A casa foi construída por uma família de pioneiros em 1945, na esquina das ruas Goiás e Belo Horizonte, no centro de Londrina. Os proprietários doaram a casa para a UEL em 1994. Dois anos depois, em 1996, com o objetivo de preservar a memória e o patrimônio arquitetônico de Londrina, a casa foi desmontada e transferida para o campus. Hoje, a casa abriga três projetos de extensão da UEL, entre eles o IPAC, Inventário e Proteção do Acervo Cultural de Londrina. A entrevista especial desta edição do UEL Cidadania é com a psicóloga e professora sênior da Universidade Estadual de Londrina, Marineide Figueiró. A professora tem livros e profere palestras na área de educação sexual. Durante a entrevista, Marineide Figueiró defendeu que a educação sexual é papel da escola e da família. Professora, como a senhora define educação sexual? É um espaço para ensinar as crianças, os adolescentes a pensar, a debater, a refletir, a tirar as suas dúvidas, a poder compreender sobre o corpo, sobre o desenvolvimento psicossocial das crianças, a saber, poder entender de onde vêm os bebês, que é uma dúvida, uma primeira questão sumamente importante. Então, assim, educação sexual é esse espaço onde se conversa, se ensina sobre as questões ligadas ao corpo e a vida sexual. E também a educação sexual, ela pode acontecer não só dentro de espaços formais, mas de maneira informal na própria interação da criança e do adolescente com os adultos, em casa com os pais, na escola com os professores, mesmo que intencionalmente não se esteja ensinando, nós acabamos passando muitas mensagens para as crianças, para os adolescentes, sobre o corpo, sobre o que pensamos sobre sexo. Por isso é importante todo adulto repensar-se e preparar-se para atuar nessa interação com a criança e adolescente de forma positiva, contribuir para que ela construa uma visão positiva da sexualidade e do relacionamento humano, afetivo, sexual, nesse sentido. Na opinião da senhora, a educação sexual é papel da escola ou da família? Olha, isso é muito importante porque é uma discussão que vem de longa data, muitas vezes há movimentos que dizem que é apenas da família, e nós vínhamos já caminhando assim, a maioria dos pais aceitando e concordando que é tarefa também da escola, os professores vinham devagar aceitando isso, e é papel da escola também, é da família, é muito importante a família preparar-se, fazer um trabalho positivo, e mesmo que a família não tenha consciência, ela está educando do ponto de vista sexual, por meio das suas atitudes, da forma como lida com as perguntas das crianças ou não lida, a própria relação entre os pais, de forma afetuosa ou não, isto é também uma educação sexual. Agora, a escola tem um papel também importante na educação sexual, porque em educação sexual nós formamos em valores também, e na escola tem algo muito importante que em casa não tem, e que justifica ainda mais o papel da escola. Na escola tem a oportunidade dos colegas da mesma idade, com quem as crianças e adolescentes podem conversar, discutir, ver que os amiguinhos entre si têm opiniões diferentes sobre uma mesma questão, e já se aprende isso, a professora já vai ajudando a respeitar a opinião diferente do outro, e na escola tem essa possibilidade do debate, e as crianças muitas vezes também colocam dúvidas e perguntas, e é mais comum que eles coloquem para professores que são abertos a esse assunto, do que em casa com os pais. Chega uma certa idade, eles começam a ficar acanhados, eles acham que se eles fizerem uma pergunta, o pai ou a mãe, vão achar que eles estão querendo fazer sexo porque estão com aquela dúvida, e com certeza não é por aí, e já com a professora eles sentem mais liberdade, o papel da escola é fundamental, e não porque os pais, muitos, não sabem como trabalhar, é porque é sim o papel dela, porque a escola é responsável pela formação da pessoa integral, da criança e do adolescente, então a escola é um espaço ímpar para isso, e se a família e as escolas se juntarem aos seus esforços, o resultado vai ser sempre melhor, é de ambos, família e escola. Em 2014, com os debates envolvendo o Plano Nacional de Educação, surgiu o tema Ideologia de Gênero, o que esse termo significa? Olha, o termo Ideologia de Gênero, é importante que fique claro que ele não é um termo científico, o que existe de termo científico é estudos de gênero, que são pesquisas sérias de fundamento científico, que fazem pesquisas sobre a mulher, sobre a questão da diversidade sexual, os direitos humanos, os direitos reprodutivos e os direitos sexuais, então é um campo sério de pesquisa, aliás, muito bem desenvolvido no Brasil, desde a década de 80. Ideologia de Gênero é um termo inventado, é um termo maldoso, que ele vem para atrapalhar a educação sexual. Ele surgiu mais ou menos em 1997, dentro do Vaticano, quando logo após a Conferência Internacional em Beijing, na China, sobre a mulher, os resultados positivos daquela conferência, eles caminhavam no sentido de dar mais segurança à vida da mulher, mais saúde, e isso no texto de Rosado Nunes e outros autores, eles mostram isso, que então a Igreja Católica ficou com medo dos possíveis resultados dessa conferência de Beijing, e percebeu que iria dar uma reviravolta, como no caso, a possibilidade de aprovação do aborto, da discriminação do aborto, a possibilidade de diferentes famílias surgirem, não ficar só o modelo tradicional de família, composto por pai, mãe e filhos, então, para combater isso tudo, inventou-se esse termo, segundo os autores Rosada Nunes, Tony Reis, dentro do Vaticano, como forma de combater e frear essas mudanças, o casamento homossexual, a união homossexual, a adoção de homossexuais por filho, a Igreja quis frear tudo isso, então ela disse, gente, criou esse discurso, olha, estão fazendo uma ideologia de gênero, estão levando sua doutrina de gênero para as escolas, que é para mudar, fazer as crianças mudarem de sexo, e quando eu digo Igreja, obviamente, não é toda a Igreja, é geralmente um grupo mais conservador, porque, felizmente, a Igreja tem, sim, membros progressistas que pensam de forma realmente mais humana, e depois, então, que nasceu lá, foi abraçada a ideologia de gênero, também pelos evangélicos, e depois por políticos, você veja no Congresso Nacional, nós temos rede católica, rede evangélica, conservadora, e perdeu-se a sua raiz religiosa, as pessoas não sabem que teve a raiz religiosa, ele vem distorcer, ele vem dizer que nós que trabalhamos sexualidade, a gente também procura trabalhar a igualdade homem-mulher, o respeito a todo tipo de diferente, então ele diz que quando a gente trabalha, questiona a igualdade, a desigualdade entre homem e mulher, questiona a violência aos homossexuais, eles dizem que nós estamos querendo passar a nossa ideia de gênero, por isso ideologia, nós estamos querendo doutrinar os alunos, de forma a estimular a homossexualidade, que meninos virem gays, que meninas virem lésbicas, que crianças mudem de sexo, quem é menino, procurem... Nós não fazemos nada disso, é uma verdadeira mentida, é uma campanha mentirosa, então nós não queremos incentivar a criança alguma a ser homossexual, não queremos incentivar a criança alguma a mudar de sexo, apenas nós estamos querendo, com a educação sexual, que as crianças e adolescentes entendam que o ser humano é diverso, ele não é só heterossexual, mas ele também pode ser homossexual, pode ser uma criança, um jovem transexual, ou seja, é aquele que percebe-se diferente do que o seu corpo, tem um corpinho, por exemplo, de menino, mas se reconhece cognitivo e mentalmente como sendo do outro sexo, é uma pessoa transexual, nós precisamos conhecer, isso faz parte da realidade, isso é muito bonito para a gente entender a variedade da sexualidade do ser humano. No Brasil existem leis que dão respaldo aos professores que trabalham com conteúdo de educação sexual nas escolas? Sim, sim, existem leis que dão respaldo, existem documentos tanto nacionais quanto internacionais que dão respaldo ao professor a trabalhar em sala de aula. Vou citar um nacional que é o PCN, os Parâmetros Curriculares Nacionais de 1998, dão respaldo legal ao professor, o Estatuto da Juventude, o ECO, a própria Constituição Federal, e tem vários outros documentos, e alguns também internacionais, como o Pacto de São José, e outros eventos, convenções que o Brasil participou e foi signatário de outras convenções. Vale dizer, é uma notícia muito importante, promissora para os professores que aí estão, nas escolas, que a Unesco está preparando um documento, eu estive num congresso, o mês passado, em outubro, em Campinas, um congresso brasileiro internacional de sexualidade, no qual uma representante da Unesco esteve presente e afirmou que eles estão trabalhando, estão elaborando um documento que consta a relação de todos os documentos legais, oficiais que dão respaldo ao professor, documentos nacionais e internacionais. Isso vai estar disponível em PDF e também vai ser material impresso. Então, é importante o professor, ele tenha um respaldo legal, ele pode se segurar nesse medo e caminhar, né? A gente pede que os professores não parem, que acreditem na importância e na necessidade da educação sexual e abracem e continuem. Os alunos clamam por isso. Desde a educação infantil, é preciso já falar do corpo, da sexualidade, sem medo e sem preocupações. Vamos acreditar no nosso trabalho. É a mensagem que eu quero deixar para os educadores. Resgatar a magia de assistir filmes em salas de cinema. É a sessão Quino Cidadão, uma iniciativa do Festival Quino Arte de Cinema. A sessão Quino Cidadão teve como objetivo oferecer para crianças e adolescentes de escolas públicas de Londrina o acesso à cultura por meio do cinema. Nesta edição, dois mil estudantes tiveram a oportunidade de assistir um filme gratuitamente dentro de uma sala de cinema e não pelo celular ou computador. A sala escura favorece a concentração e pode despertar a imaginação. É um convite para se envolver com a magia do cinema. Para o coordenador do Festival Quino Arte, Bruno Gering, a sessão Quino Cidadão também é uma tentativa de fazer com que os jovens estudantes se interessem pela arte cinematográfica. Hoje em dia é muito difícil a pessoa ir ao cinema. Então, para a gente aqui, a gente está meio que formando o público do amanhã, né? E a gente tenta oferecer essa condição ideal, assim, que é sala escura, tela grande, som alto, né? Aquela imersão no cinema mesmo. Para o filme ser uma coisa bem grandiosa, assim, para ele impactar mesmo e a gente sensibilizar essas crianças. Estudantes que assistiram o filme brasileiro Garoto Pósmo, indicado ao Oscar de Melhor Animação, contam o que acharam da experiência. Um treinamento especial para você, criança que saiu da programação. Achei legal. Foi, assim, em grupo, todo mundo veio. Foi legal o programa. Parecia que eles foram os antigos, mas muito legal. Eu achei muito legal, porque aprende mais, né, sobre o mundo, né? A professora Andréia Pereira Cruz, coordenadora pedagógica da escola municipal, professor Leone, da Sobrinho Corpo, destaca a escolha de um filme nacional para a exibição. A iniciativa foi perfeita. Nós somos uma escola de periferia, então é uma escola que não tem acesso a essa cultura, né, esse tipo de cultura. Os alunos, assim, foram privilegiados, porque é um tipo de filme diferente do que eles costumam assistir, tanto na TV, quanto nas outras mídias. Então, ele passa toda uma mensagem diferente, uma ideia bem, bem, da educação e do mundo tecnológico daqui pra frente, como a gente vai imaginar. As crianças todas em caixinhas, todas iguaizinhas, o mundo todo daquele jeitinho. Então, é uma iniciativa perfeita para que eles possam refletir sobre o futuro, o que eles pensam, o que eles querem daqui pra frente. Essa pode ter sido a última oportunidade em que os estudantes puderam assistir a um filme em película 35 milímetros, no CineContour, onde o projetor ainda é analógico. A diferença é enorme de qualidade, né, que digital vai ser muito mais eficiente na digitalização da imagem, da projeção, vai ser qualidade totalmente diferente da película. E a película é... vai perder aquela magia de a gente ter que montar parte a parte, rolo a rolo, sabe, pra compor essa... A gente fala a bobina que fica o filme inteiro, que é passada em 35 milímetros. Aí a gente vai perder essa magia. Mas, por outro lado, vem a tecnologia que é pra agilizar, pra melhorar e pra... continuar a magia do cinema. O El Cidadania termina aqui. Nos vemos em 2018. Obrigado pela companhia, um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Música